Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês aqui os jogos grátis da PSN Plus de setembro de 2022 Já é setembro, meu Deus do céu Mas é isso aí, não esquece que você que tem uma conta ativa aí do PSN Plus aí no seu Playstation 4 ou Playstation 5 Pode resgatar todos esses jogos aí, tanto no seu console quanto no PC lá no site da PSN, tá? Mas eu recomendo que você que tem um Play 4, faça aí esse sistema lá no PC Por quê? Porque pra você resgatar os jogos de Playstation 5 não tem como no Play 4 Mas no PC, lá no site, você consegue Então você quando comprar o seu Playstation 5 e quando der o upgrade Você já vai ter os jogos aí do Playstation 5 na sua contita, beleza? Então é isso aí, não vamos perder tempo, vamos lá pro primeiro jogo desse mês Que é ele, Need for Speed Heat É isso aí, o último jogo da franquia Need for Speed que saiu, cara E ele vem com uma mecânica diferente aí dos outros Need for Speed Porque ele tem aí um ciclo de dia e de noite, né? E o que acontece? Enquanto tá de dia, você vai competir ali em corridas legalizadas ali, né? Dentro de pistas, esse tipo de coisa E quando vai pra noite, você já vai correr, como a gente tá acostumado no Need for Speed Nas ruas, é isso aí, fugindo da polícia E tendo toda aquela treta que a gente já tá acostumado com a franquia Need for Speed, né, cara? Ele também tem muita customização, como já é de costume na franquia E um modo história bem legal aí que, né? Dá uma mesclada nesses dois modos aí de dia e de noite Então, bem legal, vale bastante a pena você dar uma conferida Principalmente porque tá de graça aí, né? Depois, temos aqui Grand Blue Fantasy Aí o jogo de luta dessa franquia aqui Na realidade, é um RPG, né, cara? Tem alguns jogos de RPG dessa franquia E agora a gente tem aqui essa versão que é um jogo de luta Porradaria pela mesma empresa que fez o Guilty Gear E o jogo do Dragon Ball, o Dragon Ball Fighters Então, cara, com certeza é um jogo excelente de luta E ele ainda tem um diferencial Porque além do modo de um contra um ali de luta normal Ele tem um modo de RPG que você luta aí até em co-op Com outro amigo aí pra você poder zerar o modo campanha dele, né? E não é batalha um contra um É já batalhas em sidescroll, né? Tipo o jogo de briga de rua aí, né? Bem da hora E pra terminar, temos aqui o do Playstation 5 É o Toen, cara Um jogo bem bonitinho Que você vai ali com o personagem tirando fotos E resolvendo aí as coisas dos outros personagens que você encontrar ali Os problemas dos personagens que você encontrar durante a sua viagem Você tá indo aí tentar fotografar um evento que chama Toen Esse é o nome do evento E nesse caminho que você tá indo até chegar Nesse lugar onde acontece o Toen pra tirar foto dele Você vai encontrando aí outros personagens que você tem que ir Ou se você quiser, né? Resolvendo os problemas dele pra ir avançando no jogo Bem legal, um jogo indie bem diferenciado aí pro Playstation 5, tá? Mas é isso aí Esse aqui são os três jogos que a gente tem Nesse mês de setembro aqui de graça na PSN Plus Se você gostou deles, não esquece de deixar aquele comentário aqui Pra gente dar uma discutida aí Se o jogo é bom, se o jogo é ruim E também não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games, beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... PlayStation Tchau.